Música Quertinho aqui, vou de cavalo O que tá acontecendo aqui? O idiota do meu irmão resolveu se fechar lá dentro Com quem você está falando aí? É um deles, não é? Não, seu tolo! Ele tem medo dos homens do Cefeto Mas ficar escondido não resolve nada Não estou escondido Que barulho é esse? São eles! Caiam fora! Por favor, se ele ficar sem trabalhar Os cobradores do Cefeto vão fazer algo terrível Não sei se posso convencê-lo Mas vou ficar de olho nos cobradores de impostos Talvez eu os convença a deixar vocês dois em paz Música 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 Saiam do caminho! Ah, vão atacar sem perguntar aqui. Arrghh! Arrghh! Hmph! Oh Oh Hey Saiam do caminho Juro que tem alguma coisa Oh Tenho que tomar cuidado por aqui Juro que tem alguma coisa Ei o que? Pior que o outro cara ali está vendo Nada Mas não sei se isso acabou ainda Senhor Ei Esse aqui eu mato O cara não me viu Caramba Aqui 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 Alarme Aqui Estão pedindo por isso Ué missão concluída eu matei o Ah eu matei o cobrador de impostos Fácil Mais fácil do que eu imaginava Pera aí Peraí Peraí Volta agora Acho que eu limpei o lugar aqui né, limpei, agora é só saquear os tesouros Missão conflito de interesse 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 Tenho que achar esses ervos e descobrir o que ele sabe sobre esse efeto Ele pode estar ligado ao escaravelho Vou perguntar aos comerciantes Algum deles deve conhecê-lo bem Jeff, você quer que você tenha gostado Você quer que você tenha gostado Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Quer Tâmaras? São as melhores da região E as mesmas que usam para fazer a famosa cerveja daqui Só dando uma olhada Conhece um homem chamado Zervos? Zervos? O capitão do porto morreu? Você parece ser robusto O que acha de melhorar sua armadura? Noite longa? Noite longa? Desculpe Alguma coisa te interessa? No momento Estou procurando Zervos O capitão do porto? Claro O Zervos E saiu Saiu? Sim Ele se mudou para Letópolis Resolveu recomeçar a vida por lá Então ele está vivo Hein? Mas por que ele estaria morto? Miros Rádio E aí, quer comprar um peixe? Estou procurando o capitão do porto, Zervos. Ouvi dizer que Sefeto estripou ele. Os negócios vão bem? Vão sim. Do que você precisa hoje? Procuro Zervos, o capitão do porto. Sabe onde posso achá-lo? Procurando quem? Mas como assim? Eu não o conheço. Ouvi dizer que ele morreu. Por que quer tanto saber? Ele era um bom homem. Um bom homem? Então o conhecia. Não. Ouvi isso de outras pessoas. Me deixe em paz. O que está procurando hoje? O capitão do porto, Zervos. Não pergunte sobre ele. Os guardas o mataram. Então quem está mentindo é o cara que falou que ele está vivo. O que é que ele está vivo? Os cobradores de impostos querem demais. Não vale a pena. E qual a alternativa? Ainda estou procurando Zervos. Eu já te falei. Eu não sei de nada. Me deixe em paz. Não vou colocar palavras em sua boca. Mas vou juntar minhas coisas e ir até Letópolis. O mestre Taharca está construindo um lugar ótimo para todos. Desculpe. O mestre Taharca está aqui. Quem é esse mesmo? Não conseguiu dormir? É quase sempre assim agora. Entendo. Ah, perdão. Não posso ajudar. Anda! Bom dia, Neb. Precisa que eu conserte alguma peça sua hoje? Só estou olhando. Conhece um homem chamado Zervos? O capitão do porto? Mas por que você quer saber dele? Parece que ele sumiu. Pode ter se escondido. Ou morrido. O que faria se Cefeto colocasse um preço pela sua cabeça? Ah, certo. Eu não trabalho para o Cefeto. Eu não sei de nada a respeito. Eu não vou me arriscar. E não tenho nada para dizer. O melhor de sair, só que... Precisa de algo feito de metal? Ainda estou caçando, Zervos. Caçando? Ah, tá, tá, tá. Antes, vou embora do mercado à noite. Certo. Sigo os comerciantes suspeitos. Sigo os comerciantes suspeitos. Aquele velho mudo deu as caras. de novo. Elizabeth! Narsuja! Ah! Nie, nie! Nie, nie! Here, heru, bin it! Here, heru, bin it! Sima! Shout out! Now! 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 Ah! Now! E aí, como você está? Bem, eu diria. Cansado de me esconder. Tinha um estranho no mercado perguntando sobre você. O quê? Quem era? Era um dos capangas do Ceveto? Não sei. Acho que não. Ele usa um brasão das antigas, mas tem cara de ser perigoso. Brasão? Que tipo de brasão? Um brasão de mediahe, acho. Um protetor? Fiquem de olho nele. Não vamos lutar. Tire a recompensa pela minha cabeça. Eu não trabalho para o Ceveto. Estou à procura de Zervos, em nome de Arkuf. Ótimo. Sou Zervos, o grande capitão do Porto de Saís. Mas fui obrigado a me esconder. O que Ceveto está fazendo? Aquele cão. Está estrangulando toda a cidade. Cobra tanto de nós. Mandou queimar uma fazenda. Isso mesmo. Tenho ajudado como posso. Escondendo nossas exportações e importações. Ceveto não vai cobrar. Pelo que ele não vê. Mas ele descobriu tudo. Já invadiram minha casa e meu local de trabalho. Mas escondi meus registros em minha feluca. É questão de tempo até acharem o meu barco. Vou tentar te ajudar. A feluca está atada no cais de Saís. Preferiria que os registros ficassem intocados. Mas, se precisar destruí-los... Vou roubar os registros e vou destruir o barco. Tal nemurno. Um... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Aqui a entrada subterrânea aqui Eu vou tentar fazer essa missão aqui Só entrar, matar o cara Assassinar o cara e sair Vamos ver se eu consigo Vou tentar limpar nada Ah não, eu não tenho que assassinar ninguém Eu só tenho que resgatar o camarada Ah, bom atacar sem perguntar aqui Ah, bom atacar! 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 Então, eu vou ter queimar! A CIDADE NO BRASIL Devo tomar cuidado agora. Não foi um sonho. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? De onde? Mas o que é? Você já está morto! Para, droga! Não adianta fugir! Não tem como se esconder! Tamanho do cara! Puta merda! Tamanho dessa besta! Vou lembrar de você, cão! Muito obrigado! Não acredito que um Medjai Sarnento está matando... Fique calmo, Harkuf! Vou te tirar daí! Pai, você precisa achar a chave que o seu peito deixe no pescoço! Rápido! Não acredito que um Medjai Sarnento está matando nossos homens! Sou... Sou... O que é isso? Se você quer, eu vou pensar isso! E mais, quando você vê o Medjai Sarnento... O que é que ele vai queimar os dedos das mãos e dos pés? Depois a orelha, o nariz, a língua e a gola! Santo Cérepes! Eles não chamam ele de tocha por nada! Não vá fazer besteira! É... Ei, espera aí! Não vá, não vá, não vá, não vá! Ei... Eu estou com uma sensação... 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 Matou aquele infeliz de merda? Vamos! Vamos! Venha logo. Este lugar pode ser perigoso. Que Rápia me proteja. Que os deuses voltem contra vocês. Me protegam! Não podemos falhar! Não sei que Deus nos veneram, mas eles... Não estão... Venham, irmãos! Cura-se a terra! Vocês estão fazendo o fogo! Não podemos falhar! Cura-se a terra! Cura-se a terra! Como que o brasileiro foi aceso se eu tinha botado uma bomba lá? Sou merda! Obrigado meu amigo, Apolodoro estava certo em te aceitar, você é o brasão que carrega, venha nos visitar se tiver um tempo, que rápido vigie e guarde e mantenha sua caneca de cerveja sempre cheia. Ei, o quê? Não durmam no fogo, fiquem atentos. Ei! Somos seus superiores, com razão. Vai! 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 O que se diz um medjai? É procurado por crimes contra o governo do nosso glorioso faraó. Mandaram-me matar, os mandados terão que morrer antes de mim. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri